O YouTube, ele tem um conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais aprofundado. Para que você pode usar o YouTube na sua ativação de francês? Para aprender de tudo em francês e não só ver vídeos de francês. Como eu disse, eu ia repetir isso várias vezes hoje. Quando você fica só vendo vídeos de francês, provavelmente você fica vendo perfis como o meu que ensinam francês. Na verdade, eu não ensino, eu ativo o seu francês. Você fica vendo perfis que ensinam francês e fica vendo o meu perfil que ativa o seu francês. Mas você acaba ficando muito focado em ser aluno de francês. Eu não quero que você seja aluno, eu quero que você viva a língua francesa. Então, o que você gosta de fazer um pouco o que a gente estava falando? Você pode ver tutoriais, você pode procurar curiosidades, você pode acompanhar lives como essa aqui, ou youtubers de comédia ou vídeos. Na verdade, eu vou te mostrar aqui uma coisa que eu preparei já. E eu vou começar pelo Quebec. Vem youtuber quebecois francophones avec le plus d'abonnés. É só você procurar quem são os maiores youtubers, por exemplo. E aí aqui tem, ó. Aqui são os do Quebec. E eu acho isso super interessante. Tem um artigo que vai ter uma explicação, né? Mas você pode simplesmente pular e procurar. E aqui eu coloquei do Quebec só para a gente sair um pouquinho da França. Mas você pode pesquisar da França, da Suíça, da Bélgica, da onde você quiser. Por exemplo, o número 20 é a Lucie Reoma, que tem 171 mil. Nossa, gente. Se eu estivesse no Quebec, eu estaria quase entre os maiores, hein? Mas, enfim. Aí vocês podem descobrir, ó. Amélie Barbot, que tem 290... 290, não. 209. Alicia Moffet. Eu não conheço, sinceramente, nenhum desses canais aqui, tá? Estou sendo bem sincera. Mas aí o que você pode fazer? Vamos no maior? São vários youtubers. Então eles têm canal de youtubers. São os maiores do Quebec. E aí o que é legal? Você quer saber como que é o sotaque do lugar? A Denise, eu acompanhava ela. Eu gostava dela. Depois eu achei que ela mudou muito. Mas aí o que você pode fazer? Simplesmente clicar aqui e pum! Você vai cair nos vídeos dela. Ela tem 2,19 milhões de inscritos. E na verdade a Denise é francesa e mora no Quebec há muitos anos. Aí o que você faz? Aí você pega e começa a assistir os vídeos dela. Tipo... É... Tipo isso. J'ai loué une île. Ela alugou uma ilha. Então você começa a usar aqui a rede social. Aperta aqui nessa rodinha. Aperta aqui em legendas. Escolhe aqui, ó. Francês, mesmo que seja gerada automaticamente. E aí você assiste o vídeo com legendas! Ah, nossa, ela fala muito rápido. Fala mesmo, a Denise fala rápido. Pega aqui, segredinho do YouTube 2. Aperta aqui na rodinha de novo. Deixa eu mostrar. Velocidade de reprodução. Aqui tá inormal. Põe mais devagar. Põe 0,75 pra ver. Proche de Vancouver, ao Canadá, Por la découvrir. J'ai pris un avión. Mes amis, j'ai loué une voiture Pour me rendre jusqu'à un feri. E aí está. Aí você vai achando o vídeo E aí você consegue acompanhar. Eu, no caso, Que nunca tenho tempo que entendo, Eu gosto de assistir acelerado. Tipo até dois, ó. Só pra você ver. Enfim, aí vai. Outra coisa, ó. Obviamente, você vai poder ler aqui os comentários, né? Tanto a descrição do vídeo que ela fez. Peraí, ela escreveu quase nada de descrição. Quanto os comentários da galera. E é isso, minha gente. O YouTube é infinito. Mas você também pode pesquisar por Actualité en... Sei lá. O que você quiser. Você escreveu uma palavra em francês. Aqui eu escrevi notícias na França. Aparece zilhões de coisas. Olha lá. Tudo que tem de notícias na França. Pronto. Ah, não. Eu quero notícias na China. China. Aqui eu pus em francês. O que acontece? Aparece o conteúdo em francês. Outro. E aí você vai poder usar o mesmo esquema, né? A rodinha muda a velocidade e tal. Receta. Deux, três, três, três. Deux, quiche. Quero fazer uma receita. Põe o recete e o nome da coisa. Aqui apareceu alguns em português. Mas a gente vai fingir que não. Tô brincando. É só você ir pra outros. E pronto. Eu adoro esses 750 gramas. E um outro que é... Vou apertar aqui, tá? Só pra você ver. Ah, peraí. Ficou acelerado. Vocês vão me matar. Ela não fala assim. Ela fala assim, ó. Hoje eu vou te propôs de tartelete au fraise com uma creme realmente fácil de fazer. Vamos ver algo de muito fresco. Vamos começar. Receitas. Em francês. Gosta de cozinhar? Então bora fazer receita em francês. Tá falando rápido? Diminui a velocidade. Tu começa a bem assuplir... Nossa, assuplir. Pois é. Você ainda vai aprender um monte de vocabulário graças a isso. Não é demais? Outro exemplo. Tenho filhos pequenos. Chanson. Já aparece. Pour en français. En français. Músicas em francês. Caraca. É assim. A perdição. O YouTube é a perdição de qualquer ser humano. Então você não tem mais desculpa de me dizer que não sabe onde encontrar músicas em francês. Se eu escrever a palavra musique. Chanson. em francês que vai aparecer milhares de coisas. Aí você vai de estilo em estilo viajando pelos conteúdos. O que que eu falei que é um conteúdo um pouco mais denso? Porque por exemplo não é uma coisa que você está na palma da mão que você vai assistir em dois minutos. Um minuto que nem o do Instagram. Ou que você vai ficar acompanhando os stories de alguém que você... Sei lá. Tipo aqui você vai ver um vídeo que normalmente vai ter uns sete minutos. Uns dez minutinhos. Às vezes mais. Outro ponto que você vai poder aproveitar o YouTube é para lives como a que você está assistindo aqui. Mas também às vezes de outros conteúdos. Tá bom? E aí eu falei aqui de YouTube de comédia ou de vídeos. Vou mostrar. O que que eu fiz? YouTube YouTube Francais. Pronto. Primeiro link que apareceu. Classement 2022 de YouTube Francais. Os YouTubers franceses maiores YouTubers. Eu tinha mostrado com o Instagram do Quebec. Não, eu tinha mostrado com o YouTube, né? Mas aqui, ó do Afrança. A gente tinha visto do YouTube. Agora da França. Olha como é a diferença. Diferente. No Quebec era dois milhões, né? Na França é dezessete milhões. Dezessete milhões de pessoas. Imagina o dia que eu estiver com esse tamanho. Até parece. Quem sabe, né? A esperança é a última que morre. Mas vamos lá, ó. Um milhão, um milhão. Tem muita gente de um milhão. Você olha aqui e escolhe o que você quer assistir. Como eu conheço alguns. Ó, tem um que é muito de cito nisso aqui. Meu filho adora. É de criança. Então você vai passeando aqui. Eu vou pôr o primeiro. Vamos pôr o maior canal do YouTube francês. Só pra você ter uma ideia do que é. Bem-vindo na chaîne de Squeezie. Nós estamos todos os três reunidos hoje para um jogo particular que se chama The Impostor. O jogo de hoje, ele é... Enfim, esse aqui é meio de zoeira. Então, mesma coisa. Quer pôr a legenda? Põe aqui, põe a legenda. Legendinha. Tango, tudo certo. Você vai começar a descobrir qual é o senso de humor das pessoas. Ó, aquela já falou adorei esse aí de zoeira. Cada um vai ter um estilo. Vai ter gente que vai falar nossa, que preguiça. E aí